Senhoras e senhores, conheçam agora o estatuto da nossa gafinheira Música 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 Aliás, estou aqui no seu piquinho Com o cavaleiro que fizeram o seguinte Subi nas palestras, já sabia que é curva Morar na piquinha, sem ter nem palhaço Abusada, obrigada, de maneira folgação Perjudicado, hoje o bom pioro de apoiar Será que ainda vem censurar E balançar o povo, vai pra mão do delegado Olha aí Aliás, estou aqui no seu piquinho Com o cavaleiro que fizeram o seguinte Boa, 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 boa Dança nunca boa Morar na piquinha, sem ter nem palhaço Abusada, obrigada, de maneira folgação Rejo de manhã, o olho do criouro de amanhã Será que ainda vem E balançar o povo, vai pra mão do bebê E balançar o povo, vai pra mão do bebê Moço, o agressado O ambiente exige respeito Pelo estaculho da nossa piquinha Nossa, a noite inteira, mas não se tirei O olhar é doce Olha o peixice O ambiente exige respeito Pelo estaculho da nossa piquinha Nossa, a noite inteira, mas não se tirei Aliás, pelo artigo sempre fiz Com o cavaleiro que fizeram o seguinte Subi nas palestras, já sabia que é curva Morar na piquinha, sem ter nem palhaço Abusada, obrigada, de maneira folgação Rejo de manhã, o olho do criouro de amanhã Será que ainda vem se tirei E balançar o povo, vai pra mão do bebê E balançar o povo, vai pra mão do bebê E balançar o povo, vai pra mão do bebê Moço, olha o peixice O ambiente exige respeito Pelo estaculho da nossa piquinha Nossa, a noite inteira, mas não se tirei Moço, olha o peixice O ambiente exige respeito Pelo estaculho da nossa piquinha Nossa, a noite inteira, mas não se tirei 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 Nossa, a noite inteira, mas não se tirei